E aí pessoal, a dica de hoje vai ser sobre o acorde diminuto. Bem, o acorde diminuto é um acorde maior com a terça e a quinta bemol e a sexta. No caso aqui, pegando exemplo de Dó, o Dó é atônico, então a terça bemol, eu volto o Mi para o B bemol. Aqui o Sol é a quinta, eu volto para o Sol bemol, terça e quinta bemol e a sexta, que no caso aqui é o Lá. Então essa é a formação do Dó diminuto. Terça bemol, quinta bemol e a sexta. Agora qual a diferença do acorde diminuto e o meu diminuto? O diminuto a gente utiliza a sexta, que vai mudar, vai ser só o último aqui. Já o meu diminuto, o Dó meu diminuto a gente utiliza a sétima aqui. Então o Dó meu diminuto e aqui é o Dó diminuto. A diferença é essa. Agora notem aqui. Com esse Dó diminuto aqui, eu posso fazer 4 diminuto com essa mesma formação. É interessante. Se eu apertar aqui o baixo em Dó, eu faço o Dó diminuto. Já se eu apertar o baixo aqui em Ré sustenido, eu vou ter o Dó diminuto com a mesma formação. Veja se eu tirar esse Dó daqui e jogar aqui embaixo, vai ser a mesma coisa. Então vai ser o Dó sustenido diminuto. Se eu fizer o Dó sustenido aqui, então, terça, bemol, quinta aqui, bemol e a sexta, que no caso é o Dó. É a mesma forma, só muda o baixo. Agora se eu pegar o Ré sustenido aqui, ao invés de apertar o Ré sustenido e apertar o Fá sustenido, já fica o Fá sustenido e diminuto. A formação é a mesma. Se eu deixar de apertar esse Ré sustenido aqui, para eu apertar lá embaixo, na outra oitava, que continua a mesma, a gente tem o Fá sustenido e diminuto. E também eu posso fazer o Lá diminuto. Se eu apertar aqui o Lá, o Lá diminuto com a mesma formação. No caso aqui, fica o Lá, a mesma formação. O Dó diminuto. Só que eu estou apertando o Lá, fica o Lá diminuto. Então, na mesma formação aqui de Dó, eu posso fazer Dó, o Ré sustenido e diminuto, essa mesma formação. O Fá sustenido e diminuto, e o Lá diminuto. Com essa teoria aqui, eu posso fazer todas as diminutas em apenas três posições. E no caso aqui, a primeira, e o Dó diminuto. Então, eu fiz quatro diminutos utilizando essa formação. Se eu mudar para o Dó sustenido e diminuto, vamos fazer o Dó sustenido. Então, terça bemol, quinta bemol, e a sexta. Então, ó, o sustenido e diminuto. Vou pegar aqui o baixo, né? O Dó sustenido e diminuto. Se eu apertar, ó, o Mi, então vai ficar o Mi diminuto. Se eu apertar o Sol aqui no baixo, o Sol diminuto. E se eu apertar o Si bemol, o A sustenido e diminuto. Fiz mais quatro diminuto utilizando, ó, a próxima posição é no Ré. aqui, ó. Então, ó, o Ré maior, vai fazer diminuto. Terça bemol, quinta bemol, e a sexta. Então, se eu apertar o Ré, Ré sustenido, não, Ré diminuto. Já se eu apertar o Fá, aqui, ó, no baixo, e o Fá diminuto. Já se eu apertar o Sol sustenido, o Sol sustenido e diminuto. E, por fim, se eu apertar o Si no baixo, o Si diminuto. Aí você escutou uma música lá e vê uma nota lá diminuta lá e você não sabe qual é. Aí você, nossa, vou ter que procurar em todos os 12 tom para saber qual é a diminuta. Aí você, com essas três formações, você já identifica bem fácil. Você faz a primeira aqui no Dó. Se caso não for essa, você faz se caso não for essa, você faz a formação do Ré diminuto. Uma dessas aqui, você vai encontrar. Fica muito fácil de trabalhar assim. E vou mostrar aqui uma aplicação aqui que a gente utiliza o Acordo Diminuto. Pegar uma finalidade de Dó maior. A função que eu vou dar aqui vai ser a função de passagem. No caso aqui do 1 para o 2. Do Dó para o Ré menor. Dois. O Ré menor é o 2 de Dó. Então, estou no Dó. Também para o Ré menor, eu posso utilizar o Dó sustenido diminuto. Estou no Dó. Aí Dó sustenido diminuto. E aí para o Ré menor. Fazendo a quinta aqui vai fechar. Fogo e sete. E o Dó de novo. Essa é uma função do Acordo Diminuto. Eu também posso fazer. Voltando. Estou no Dó, né? Aí vamos dizer que a música está lá no Mi menor. Aí do Mi menor quero ir para o Ré menor. Eu faço, ó. Ou então, se eu estou no Dó maior e quero ir para o Lá menor. Estou no Dó. Eu posso fazer, ó. O Sol sustenido diminuto para ir para o Lá menor. É isso aí que eu queria passar para vocês. Espero que tenham gostado. Se quiser receber mais vídeo aula aí, você se inscreve aí no meu canal que eu vou estar postando aí toda semana. Valeu!